Tchutchucos e tchutchucas, preparem seus costarões. Hoje eu vou contar uma história para vocês dessas de arrupiar, de deixar o espelho da gente virado do avesso. É uma história arrupilante das mais arrupilosas que você já se arrupilou, com as histórias arrupilantes de todos os planetas. Se você tem medo de uma história arrupilante, pule esse vídeo, passe para os outros vídeos do palhaço Tchutchucos. Porque outro dia eu estava fazendo uma live, eu vou deixar aqui em algum lugar na descrição, ou aqui no card, o vídeo que eu fiz com o Ivan Maia, para vocês verem ali, eu tive a ideia de contar essa história para vocês. É uma história muito assustadora. Cuidado, crianças! Essa história vai mexer com as suas coisas aí de dentro da barriga. Vocês agora sentirão fome, sentirão frio, sentirão calafrios e tudo mais terminado com rios. Essa história foi eu mesmo que inventei e foi criada pela minha própria pessoa. É a história do Nenino do Chapileu Amarelo. Esse Nenino, vocês agora conhecerão, era uma vez um Nenino que sempre usava o Chapileu Amarelo. Ele vivia com esse Chapileu na cabeça para lá e para cá e ele ficou conhecido como o Nenino do Chapileu Amarelo. Um dia, ele estava brincando no quintal, correndo para lá, correndo para cá e jogando bola e fazendo várias coisas, andando discreta, duas rodas. Aí, a mãe dele falou, Nenino do Chapileu Amarelo, venha cá! Eu quero que você faça uma coisa. Você precisa levar esses docinhos e esses salgadinhos e essa marmitex e essa feijoada e toda essa cesta de comida, mantimento e essa cesta básica para a casa da sua vovó. Mas, Nenino, eu vou lhe dizer uma coisa. Não passe pelo bosque dos desesperados. Mas, mamãe, por ali é bem mais perto, disse o Nenino do Chapileu Amarelo. A mamãe falou, Não, você precisa ir pelo bosque das flores encantadas. Mas, por lá é muito mais longe. Mas, obedeça a sua mamãe. Leve essas coisas para a sua vovó. O Nenino pegou o saco de coisas, colocou nas costas e saiu. Eu vou, eu vou, levanta dessas coisas para a vovó. Eu vou, eu vou, eu vou, levanta dessas coisas para a vovó. Eu vou. E o Nenino foi cantando pelo bosque. Só que ele passou. Ele viu que o bosque dos desesperados estava logo ali. Estava tranquilo. Ele falou, eu não vou pelo bosque das flores encantadas. Eu vou pelo bosque dos desesperados. E ele entrou naquele bosque. E ele foi cantando. Eu vou, eu vou, levanta dessas coisas para a vovó. Eu vou, eu vou, levanta dessas coisas para a vovó. Eu vou. De repente, ele pisou numa folha e a folha fez... Ele parou. O seu pé na rupiou. E ele escutou. Aú. Aú. Isso, ele começou a dar estremilicotrite. Ele ficou estremilicotrite. E o Nenino tremia. Ele tremia assim, ó. Ele ficou com estremilicotrite. Ele fazia assim. É porque fazia sonoplastia, né? E o Nenino deu uma trepida. Eu devia ter escutado a minha mamãe. E agora eu vim pelo bosque dos desesperados. E ele tremia. Ele falou, deve ser por isso. Porque agora eu também estou desesperado. E o Nenino tremia. E de repente, não mais do que de repente, ele viu um arbusto se mexendo. O arbusto fez... Ele falou, ai papai do céu, o que será que tem naquele arbusto? E de repente, não mais do que de repente, ele viu um nariz se apontando naquele arbusto. Ai ele olhou e falou, quem está aí? Eu estou com medo. E o Nenino tremia. De repente saiu. Era um lobo. O lobo falou, menino do chapiléu amarelo. Eu sou o lobo. Eu posso ajudar você. Vejo que você está carregando muitas coisas. Para onde você vai levar essas coisas? O Nenino falou. Vou levar para minha vovó. O lobo disse. Eu posso ajudar. O Nenino falou. Minha mamãe disse que não é para eu aceitar ajuda de estranhos. E o senhor, seu lobo, o senhor é muito estranho. O lobo achou aquilo esquisito. Falou, tudo bem então, pode ir. Mas o lobo tinha um plano para aquele Nenino do chapiléu amarelo. O lobo pensou. Esse Nenino vai e eu vou aprontar uma surpresa para ele. O lobo foi mais rápido do que o Nenino. Chegou lá na casa da vovó, bateu na porta. Toque, 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 toque. A vovó falou. O lobo. Sou eu, vovó. Vim trazer umas coisas para você. O lobo entrou. E vocês, talvez tenham outra história que seja um pouco parecida com essa, né? O Nenino estava vindo pela floresta. Ele vinha cantando assim, ó. Eu vou, eu vou, levar essas coisas para a vovó. Eu vou, eu vou, eu vou, levar todas essas coisas para a vovó. Eu vou. Quando ele chegou na casa da vovó, ele toca, toca, toca. Aí, ele escutou uma voz um pouco diferente da voz da vovó. Falava assim. Quem está aí? Aí, ele falou. Vovó, sou eu, o seu netinho. Aí, pode entrar, a porta está aberta. Aí, o Nenino. Abriu a porta. E deu um passo. Entrando para dentro da casa da sua vovó. Quando ele chegou, a vovó estava deitada na cama. Aí, ele falou, vovó, você não está bem? A vovó diz, eu estou um pouco bem. Mas, o Nenino falou, vovó, você está estranha. Não, é porque eu tomei um chá de macajurá, agora é pouco. Sabe o quê? Macajurá. Maracujá, vovó. E o menino corrigiu, velho. Aí, ela falou, isso, eu tomei um chá de maracujá. Maracujá. Aí, o Nenino falou, vovó, nossa, não tinha essa voz não, não tinha outra voz. A voz do Nenino era mais fina. O Nenino falou assim, vovó, você tem um pé grande, para que esse pé tão grande? Aí, a vovó diz, é para acumular chulé. Acumular chulé? É, meu netinho. Vovó, você tem um nariz tão grande, para que esse narizão? É, para cheirar você melhor. Aí, o Nenino estava com medo. O Nenino fazia assim, com medo dele. E ele, vovó, você está me deixando com medo. E o Nenino trebia. E o Nenino trebia. Mostrou dessa porta. O Nenino trebia. Aí, ele falou, vovó, para que essa boca, esse dente tão grande? A vovó tirou a coberta. Falou, para que comer, meu netinho. E correu atrás dele. Nisso, o Nenino saiu pela floresta. Ele viu que era o lobo no lugar da vovó. Aí, ele achou um caçador que estava cortando lenha. Caçador cortando lenha, é. Nesse momento, ele não estava caçando, mas ele tinha um machado. Ele chegou, pegou o lobo, deu um jeito no lobo. E pegou a vovó, abriu a boca do lobo, tirou a vovó de dentro do lobo. Pôs a vovó lá. Ai, obrigado, caçador. Você foi muito cojaroso. Corajoso, isso. Você foi muito corajoso. E por isso, te deu um abraço. A vovó estava toda melecada de coisa de lobo, né? Aí, depois disso, o lobo foi embora. Nunca mais voltou lá. E eles comeram toda aquela cesta básica para sempre. E foram muito felizes com a cesta básica, a marmitex e todas aquelas coisas gulosebas que a mamãe tinha mandado. Essa é a minha história, eu que inventei, pessoal. Espero que você tenha gostado, tá bom? É uma história um tanto quanto diferente. Se você gostou, deixe um curtir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu tenho que fazer aquele negócio. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma